o que beleza é que só se conectando então agora com o banco de dados que quem tá acessando é o servidor né parece uma loucura mas é isso mesmo inclusive tu pode isso aqui pessoal inclusive se pegar aqui ó pegar esses dois caras aqui isso aqui é ele já tá pronto na verdade pegar esse cara aqui ó um pouquinho pra cá e vamos deixa eu deitar um pouquinho aqui um pouquinho aqui pegar esses dois botar um pouquinho para baixo aqui e isso aqui pessoal já tá pronto aqui ó se você pegar aqui agora um bebê navigator bebê navigator se você pegar esse cara aqui agora ligar o data search dele ligar com o data search 1 que é esse cara aqui já pode estar fazendo uma manutenção no banco de dados opa peraí peraí não conseguiu criar o executável dele aqui a ver se você der um deixa aqui na verdade eu tô com o server peraí eu tô com o server desculpa eu tô com o server aqui na verdade o server ele já tá ele já tá ligado então eu tenho que selecionar o cliente ok é foi bom que aconteceu que é mais uma coisinha para vocês saberem né e não se assustarem não dá pra se apavorar vamos lá então beleza pessoal vejo que isso aqui ele foi buscar lá no servidor tá lá no servidor tá lá no servidor então vamos dar um novo aqui ó tá que é sei lá código 50 nome da minha filhota julia vamos mandar gravar isso aqui certo beleza gravou né agora agora vamos se tu fechar esse cara aqui executar isso aqui novamente usava lá vejo que ela não está aqui porque faltou nós darmos o o a play updates e na verdade eu o famoso a play update né que inclusive mostrei lá nas outras aulas só vou pegar aqui vamos vamos dizer que se então se o meu data search aqui o o state dele for de o estado dele for de ds cert e botar edito também eu desce em cert certo então a gente vai dar um nosso a play updates o ok opa o c né ok a gente vai dar deixa eu abrir o que beguinho aqui o end aqui a gente vai pegar então o nosso cliente data set e vamos dar um a play updates tá zero aqui mesmo parando é pessoal então vamos lá vamos rodar isso aqui novamente e tá beleza pura vamos lá então vou dar um novo aqui agora o que que eu fiz de errado aqui o que eu fiz de errado ah só desculpa eu confundi com os botões que no curso passado a gente usou botões e a gente fez essa manutenção que na verdade aqui não preciso que eu tô usando o db navigator então não preciso fazer toda essa análise aqui eu posso ir direto para o cliente data set aqui e dizer que depois do post aqui porque já tá aqui aí ele vai dar uma play updates a mesma coisa vai fazer de depois da de ditado certo posso fazer depois que deletou o registro fd elite também atualizar enfim vamos testar aqui e isso aqui também ser o curso passado tá tá aqui então o código 50 minha filhota de uia vamos salvar aqui beleza se você rodar fechar aqui rodar de novo você vai conseguir então perceber que vai estar lá a julia lá no servidor eu só vejo que eu tô olha raciocine comigo vocês estão no cliente que está acessando um servidor lá na web eles pararam para pensar numa coisa dessas tá lá na web tá ok isso isso realmente é uma coisa show de bola eu poderia por exemplo agora pegar na próxima vídeo aula o que eu vou fazer eu vou pegar essa aplicação aqui eu vou levar para um outro computador que não tem o firebird instalado esse cliente a gente vai fazer acessar essa máquina aqui vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente tá ok então vamos fazer isso na próxima vídeo aula vocês vai ver que legal que é um abraço até mais tchau